Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E olha onde que a nossa cabra tá, galera Isso mesmo, ela tá aqui no helicóptero Só que ela não foi convidada pra sentar no banco Então ela tá indo lá de fora É O que que é isso, cara? Tá tendo uma festa, uma boate É aí que nós vamos pousar É, não, não, eu quero pousar ali Helicóptero, helicóptero, Mayday, Mayday Helicóptero, helicóptero Ih, cadê? Solta! Que vovô, mano, por favor! Solta! Ai! Ih, cara, eu acho que ele não tá querendo ver a cabra no meio da cidade, não Acho que ele não gostou de mim Por que você fez isso caminhar a cabra? A minha cabrinha é tão boazinha Bate no caminhão Uou, esse é um mega caminhão de gasolina, cara Não, eu saí voando pro céu Olha onde você foi parar Não, nem sei onde eu tô Onde eu tô? Onde é que eu tô? Ó, beleza, beleza Fui jogado aqui pra cima Melhor do que ter ficado no fundo da água O que serve esse estranho aqui? É que são galões de oxigênio Não, não! É pior do que o galão de gasolina Eu acho que eu fui meio longe Ai, bate-se da lancha Ai! Piu! Ó, conquista Por que conquista bloqueada? Alguma coisa? Aham, conquista liberada Liberada, você conseguiu uma coisa Ih, aí, ó, pega essa lancha Cara, isso é barco de rico, hein? O velho da lancha é o cabeça branco É a cabra branca Aham Ah, pera, eu tenho a cabra anjo Ah, pera, é aqui Não, pera, é aqui Não, pera, é aqui Não, pera, é aqui Aí, ó, vai caseiro Olha que bicho aqui Ah, eu, eu, ah, tá, não tá liberado Deixa um outro bicho diferente Ah O que é isso? Nossa, é uma baleia, Jú, bate A calda não tá aparecendo muito, não É uma baleia Ah Ela tá meio bugada, né, de lá Vai que quebrou no meio Ah, não, mas Ih, cara, o bocão dela Eu acho que essa boca dela tá meio ruim Yo Olha aqui Ela é gigante, cara Será que ela solta aquele poder que ela usa? Não sei Quando eu vejo essa baleia, eu lembro que o filme é Bob Dick Ah Ah, tem senão que ela respira Ah, não, ali, ó Ela tá soltando aquele trem pela... Olha aqui, nariz Ei, ó, eu, Berto Ela, olha lá Olha o lugar que ela respira Yo Essa baleia tá meio estranha, hein Vou trocar, hein Ela não tá sabendo em nadar Eu acho que não é a baleia de verdade, não Isso, essa aí Que cabra é essa? Olha a cabra anjo aí Cabra jet cap Um jet check Ah, jet check Vamos lá, cabra É a cabra foguete, galera É melhor assim É a cabra foguete Ih, uh Usa mesmo? Vai, mira bem lá no topo do prédio que tu vai conseguir voar O helicóptero tá lá em cima, ó Aqui, ah, ah, ah E? Helicóptero, helicóptero Helicóptero que ela tá lá em cima esperando O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela está voando ao contrário. O que é isso? Você está voando sozinho. Socorro. Meidei, meidei. Alguém pode ajudar a cabra. A gente bugou o jogo. Cara, você está batendo até na onde o jogo termina. Para de voar, cabrinha. É hora de tirar esses galões de combustíveis e trocar para asas. Asas são melhores. Ai, finalmente parou. Não, eu estou 30 anos. Ah, não, começou de novo. Começou de novo. Ficou bugado. Calma. Meu Deus, socorro. Vamos, toca de cabra. Toca de cabra. Vai iniciar, vou ter que iniciar. Nossa, não, 30 anos de abro de um. Eu estava vendo. Olha, ela de novo. Agora sim. Ei, tem informação? A informação, cara. Se você fica batendo as pessoas, como nós vamos saber? Como nós vamos chegar lá no topo da festa? Ah, que topo? A festa no topo do prédio? Ah, dá para ir sem pessoa. Então, você vai ter que largar esse foguete para trás? Olha, ele é cabra-aranha também. Desculpa, desculpa, moço. Nossa, Deus. Quebrou a vidra. Olha lá. A mulher está até com vergonha. Deixa eu ver. Não, o café é ruim. Não gostei desse café. Tirou. A mulher ficou até sem graça. Olha lá. A outra está até correndo. Vou sair daqui. A outra até assim. Vamos embora. Vou nem pagar a conta. Eles estão quebrando tudo. Ela está falando assim. Ah, socorro. Tem alguém maluco aqui vestido de cabra. É melhor sair daí. E eu falei assim. Isso deve ser um ser humano vestido de cabra. Foi um terremoto. Nenhuma cabra tem a capacidade de ter um foguete. Ah, é? Olha, ela sobe. Uma aranha. Uma aranha. Ela sobe só três metros de altura. Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. E eu acho que não dá muito certo não. Olha, monta na bicicleta e faz igual ao alienígena. Minha casa, meu ar. E você vai conseguir voar. Voar. Oh, 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 oh. Fica olhando, fica olhando. Cabra-aranha. Cabra-aranha. Olha. Onde foi a cabra-aranha? Está todo mundo correndo de você, Lucas. É porque você está quebrando a cidade. Isso aqui não foi eu, não. Foi sim. Não foi eu, não. Foi essa pessoa aqui. Você bateu no pote. Ah, não bati, não. Vamos lá. Me culpando como eu fiz, não. Para. Você está quebrando a cidade toda. Pipoca, pipoca. Pega pra nós. Pipoca, Doritos. Uh, não, 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 não. Pipoca, não levaram a comer tudo. É uma mulher, não. O que é que você tem? Uh, obrigado pelo dinheiro. Oh, dólar. O nosso pagamento foi em dólar, galera. Eu quero pegar o dinheiro. Já peguei. Acho que sim. É porque os seus galões de gás não deixam você sair pra fora. Isso. Entra no elevador. Uh, pera. Uh. Mas um troféu. Eu quero explorar esse lugar aqui um pouco. Ai. Se eu fosse você, entrar no elevador e vamos lá pro teto. Tá, bora ir pra outro. Ah, também tem o segundo andar. Bora ver o segundo andar primeiro. Ó, legal, hein. Uh, que recepção. É assim que eu gosto de ser tratado. Uh, dinheiro. Vou pegar. Uh. Faz mal. O nosso prêmio é ganhar dinheiro, galera. É. Nós estamos ganhando pra lá. O problema é que o lucro se quebra na sala de recepção todinha, mano. Eu vou ir pra elevador. Bom, vamos lá. Ai. O que? Uh. Esse aqui não é elevador, não, mano. Aquilo é um teletransporte. Festa. 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 Ô, segue o ritmo, rapaz. Para de bater nas pessoas. Segue o ritmo. Vamos. Festa. Festa. Ó. 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 Vai, gente. É a hora de vocês me segurarem. Vocês não me seguraram. Ah. Eu pulei lá de cima e vocês não seguram o mestre da música. Quer saber? Olha o que eu faço. Ixi. Ai, pula não. Pula não, a festa tá boa. Na piscina. Au. Acho que você errou a mira, tá? Uh. Sai, eu, sai. Eu sou a cabra que pode sentar aqui. Esse local. Ai, uma outra cabra aí. Sai daqui. É amigo, Luca. Eu tô com ciúmes dela. Sai, sai daqui. Você tá relaxando na piscina. Falei pra sair. Não faz isso com a outra cabra. Ih. Uh. Batalha não dá. É legal jogar essa outra cabra lá. É. E se existe... O que é que tem aí? Tem coca-cola? Se existe aqui uma coisa, é a lei da cabra. Só pode ter uma. E up. Pronto. Foi na hora. Vamos entrar nesse barco aqui. Uma lancha. Vamos lá. Será que dá pra andar? Eu não testei. Não, será que dá? Cara, eu acho que não dá não. Vamos ver, né? Se a pessoa se der, vai pegar você pra fazer até mais conquistas. Tem que pular pra frente. Ai. Que isso? Opa. O que é isso? Será que alguém jogou a teia no centro pra você não ficar segurando? Aí, vai lá. Eu quero... Eu quero... Eu quero andar. Ih, ela fica bugada, mano. Não, não é que você entra na lancha? Não vai dar. Será que... E aquela lancha ali? Vai lá, Nela. Será que ela vai dar? Será que dá? Tem uma pessoa ali, dirigindo. Ó, tem uma pessoa aqui. Ah, tem bem. Talvez dê. Ei, amigo. Oi. Beleza? Vai. Espera por mim. Não. Espera. Não vou. Não vai, não vai. Ela tá andando. Espera. Não. Espera, companheira. Subir. Agorda. Segura. Usa a língua. Não. Usa a língua. Au. O cara sanguou um foguete. Olha lá. A lancha dele vai naufragar. Vai estar torta? A gente consegue chegar. Que? Consegue não. Ai, ai, ai. Ai, pessoal. É uma baleia. Que susto que eu levei, cara. Eu comecei essa baleia aí, ó. Por quê? Ah, porque, ó. É uma baleia, né, mano? Olha, tem uma ilha ali. Tem. Bora lá. Bora lá. Vamos chegar lá, né, ó. Vira pra aquele lado, cabra. Quer pra você voar pra aquele lado. Ô, cabra, é pra esse lado. Tá aconchegando. Muito alemado. Espera, deixa eu subir aqui em cima. Olha, ela é gigante comparada com essa cabra. Ai, não. Ai, ai, ai. Não, não. Não. Ih, parece que ela ali tem um sinalizado. Ah, uma ilha vem. Tem uma árvore nela. É. Ih, aí. A maré tá te levando pra lá, ó. Não precisa nem de você ir lá. É, é verdade. Olha. Isso. Chegando. Gostei da ilha, cara. Parece que tem um igu ali. Ah, o igu, meu. Eu tô vendo. Parece que uma árvore, né? Isso daqui é uma barreira. É uma barreira. Ah, eu queria tanto fazer. Não, eu sabia. Tava muito fácil pra ser verdade. É verdade. Mas onde que foi o barro, será? E aí, vazou pra casa e foi assim, carona nem pensar. Uhul. Então é isso aí, galera. Foi mais um jogo da cabra. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Então tchau pra vocês, meus... Bugiganguinhas. Tchau. Uhul. Uhul.